Logo hoje que acordei com a cara toda inchada De tanto que chorei, pois perdi foi de lavada A imprensa resolveu ficar ligando em casa Mas já avisei que não vou falar nada Tá tirando onda esse povo indecente Ficam só falando quem ficou na minha frente Eles só fazem isso é pra me provocar Sabem que eu fico doido e começo a xingar Vou esperar a próxima em 2016 Aí tento de novo candidato outra vez E pra vereador sei que eu vou ganhar Eu tinha que ter dado mais tantinho pros parceiros Ter colocado mais cavalete no escanteiro Quem sabe desse jeito eu ia ganhar Ai, tô valendo nada Vixe, minha votação foi fraca Nossa, agora todo mundo me zoando Pois não era só isso que eu tava esperando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha votação foi fraca Nossa, só que eu já tô te avisando Na próxima eleição eu tô me candidatando